Azulcilla Episódio 61 Skyto Azul Azulcilla Azulcilla confusa Azulcilla não saber que troço ser este Olá Azulcilla Azulcilla querer saber que troço ser este nocha Azulcilla confusa O que? Isso aí no chão? Isso aí é um skate Azulcilla confusa Skate ser sabor de burrito Não Azulcilla Isso aí é para Ah, deixa pra lá Vou perder meu tempo tentando explicar pra ela Azulcilla com fome Azulcilla comer burrito sabor skate Azulcilla Burrito sabor skate ser muito duro Azulcilla não conseguir mastigar Azulcilla continuar confusa Azulcilla Azulcilla com medo Hoje o dia realmente está tranquilo Nada de anormal aconteceu hoje Azulcilla 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 detestar burrito sabor skate Azulcilla 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 Eu e minha grande boca ataca novamente Azulcilla Azulcilla Aplausos 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 Vamos lá.